Pessoal, vamos falar sobre os novos itens que saiu aqui no test server do InterUpdate que, cara, até que me surpreendeu bastante, hein? Vocês lembram daqueles Broken Ics que vocês pegavam lá dos Ics, sei lá, que eram aqueles itens todos quebrados e tals, né? Agora eles foram consertados e ficaram bem fortes aí, viu, galera? São itens realmente fortes aí e que tá vindo aí como uma notícia boa pro Tibia depois de um nerf pesado aí, né? Então pra quem não tiver visto aí o vídeo do nerf que eu fiz hoje, dando um hate aí, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, aí eu vou deixar aqui do lado, tá? Então dá uma assistida lá se eu não tiver assistido ainda e bora falar aqui sobre esses itens novos então. Só aguarda rapidão aí, galera, que eu tenho que passar os patrocinadores e a gente já volta, beleza? Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com o sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, Vem com sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game Não deixe o dragão de pegar, incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Aô, salve galera, beleza? Bom, hoje saiu aqui alguns itens novos aqui para todas as vocações, tá? Saiu 3 itens para cada vocação. Então, eu vou começar falando aqui o atributo de cada um e o que eu achei, tá? Pelo menos eu vou falar mais ali do K'nacht, porque como eu sou K'nacht, eu sei dizer sobre eles, né? Agora sobre as outras vocações, só vou passar aqui para vocês verem como que é, tá? Bora lá então. A primeira fileira aqui, galera, é para quem é druida, tá? Então, os druids aí tiveram um helmet novo, uma armor nova, na verdade, duas armors novas, né? Então, eles tiveram aqui, vamos ver, um helmet novo, que é army 8, magic level mais 2, proteção de morte mais 3, e ainda ela te dá aí um ataque extra aí de crítico, de 5% do Echevo Gramastera, pessoal. Então, agora a partir daqui, eu acredito que todos os novos itens que vão vir, eles sempre vão dar ali uma coisa a mais para diferenciar dos itens anteriores. Cara, isso daqui vai deixar o char muito mais forte, vai dar uma ajudada boa, isso sim é uma coisa que dá diferença, tá? E que vai deixar os itens antigos mortos aí. Aí eu sou a favor, pessoal, de sempre dar aquela renovada básica nos itens antigos também, porque, cara, Demon Helmet é top pra caramba e tá ultrapassado, né? Os caras têm que fazer alguma coisa ali que deixa o Demon Helmet um pouquinho melhor ali também, mesmo que seja para o level baixo lá, para não cair no esquecimento, né, galera? Senão, as coisas vão só caindo no esquecimento aí, é foda, né? Eu, pelo menos, penso assim. Então, o nome desse helmet de druida é Stoic X Headpiece. Então, para os druidão aí, o que vocês acharam, druidão? Ó, Arme 8, Magic Level mais 2, isso daí vai desbancar alguns helmets aí, ou não, né? Eu vendo de longe aqui, aparentemente é um bom helmet para vocês, hein? Aí tem aqui também o Stoic X Queeraz, que é uma armadura para druid aí, que é Arme 15, Magic Level mais 4, proteção de morte mais 5, e ainda assim como o helmet, ela também vai deixar o seu Echevo Grand Mastera mais forte. É como se fosse ali um item sanguíneo ali, ela vai estar como Strong Impact. Então, vai ser como se fosse um item sanguíneo, que é aquele mais básico, né? Uma baita armadura isso aqui, viu, galera? Realmente. E também é para level 250 mais aí, e que tem aí um slot para imbuir ainda, né? Isso aí é o padrão já, sempre tem, né? E a outra armor aqui, pessoal, é o Mystical Dragon Hobby, que é Arme 15, Magic Level mais 3, proteção de gelo mais 12%, e proteção de fire é a da Alakaya, menos 6%, desculpa. Então, aqui é uma arma para proteção de gelo, tá? Bem bacana aí, 12%, né? Aí, além disso, pessoal, o Echevo Terahur dela vai curar aí mais 2% de Life Leach. Então, toda vez que você soltar o Terahur aí, aí ainda você vai ter um ganho a mais aí de vida, tá? Isso daqui, não acredito que não vai mudar muito, não. Mas já é alguma coisa a mais, né? Então, essa daqui eu não sei dizer para os druidão aí se é bom ou ruim. Vocês que têm que dizer para mim aí, porque eu sou EK. Aí é para level 300 essa roupinha aí, tá, galera? Aí vamos para os Sorcerers, então. Tem essa botina aqui, uma botina chamada Stoic Iksandals, que é Arme 2, Magic Level mais 1, e proteção de fogo mais 6. Aí o que faz essa botina especial é esses dois poderes aqui que ela dá, ó, que é o Echevo Gramvis Lux. Ela dá mais 5% disso, do ataque crítico disso, tá? Do Echevo Gramvis Lux. E também dá mais 5% aí de ataque crítico extra do Echevo Max Morte. Então, duas magias aí beneficiadas com um item só. Então, para você que usa bastante essas duas magias aí em alguma hunt, essa botinha aqui vai ajudar para caramba, cara. E aí ela é para level 250 mais, ó. Então, vai ser top, hein? É uma botinha que com certeza muita gente vai usar aí. Aí saiu uma Legs também, galera. Saiu uma Legs para a MS aqui, que é o Stoic Iks Faults. Ó, quase uma fralda, hein? Se fosse fralds ali, ó. Ia ser uma fraudona ali. Essa Legs aqui, pessoal, ela tem Arme 8, Magic Level mais 2, e proteção de fogo mais 5%. É para level 250 também. E é a mesma coisa que a bota. Além dela dar isso daqui, ela também vai deixar aí mais forte as duas magias que eu falei. o Echevo Max Morte e o Echevo Granvis Lux. Só que daí é como se fosse uma Sanguine também. É o Strong Impact lá. Como se fosse a Sanguine inferior, tá? Então, pelo menos, olhando assim por cima, eu não sou MS, eu não sou Druid para dizer, mas é uma baita Legs e uma baita Boots, né, galera? Realmente, tá muito forte esses itens aqui. Será que vai ter Nerf? Não sei, hein? Vamos ver. Vocês sabem como a Sip trabalha, né? Ela bate, 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 e aí depois vem com aquele agradinho lá. Então, o agrado chegou. O agrado é isso daqui, galera. Aí, vamos ver, né? Vamos ver se depois não vai vir mais tapa aí e menos agrado. Aí, ninguém gosta de apanhar, né? Aí, saiu uma roupa também, que é a Arcane Dragonhold, que é a Arme 15, Magic Level mais 3, proteção de fogo, 12%, desculpa, e proteção de gelo, menos 6%, tá, galera? Então, é o inverso do Druid. E aí, da mesma forma que o Druid, tem aqui o Echevo Visshur pra Sorcerer, que vai curar aí mais 2% de Life Leach, tá? Só que essa daqui é pra level 300, tá, hein? Agora, vamos pros RP, né, galera? Que RP é a classe top aí do Tibão. Então, saiu aqui o Stoic X-Cask, que é um Realmty. Esse Realmty aqui, ele dá Arme 8, Distance mais 2, Skill, Proteção de Físico mais 3% e Energy mais 6%. Ó, é um bom Realmty, hein? Pra level 250 a mais. E aí, ó que top, hein, galera? Ele é um Realmty aí de 2 slots e que ele aumenta o ataque, cara, do Echori Sun, como se fosse ali um item sanguíneo também além do inferior. Então, vai ser um baita Realmty isso daqui, cara. Esses itens realmente vieram pra deixar o Char mais forte. Aí tem essa armadura top pra caramba aqui, que... Ó como que a Sip foi esperta nessa, hein? Tá vendo? É isso que eu falo que a Sip tem que fazer, cara. Eu realmente apoio esse tipo de coisa, ó. Ela pegou aqui, por exemplo, a Hobbit do Druid e a de Sorcerer. É a mesma roupa, cara. Só muda a cor. Maravilha! Pra mim, maravilha isso daí. Não precisa desenhar várias coisas. Não, mano. Dá uma mudadinha no tom ali e coloca um pra cada vocação. E a mesma coisa também pra armadura. Então, a armadura de EK e RP é basicamente a mesma coisa. Não muda nada. A única coisa que muda é a cor. E pra mim, isso daqui é maravilhoso, cara. Tomara que a Sip continue nessa pegada aí, ó. Daí, pelo menos, vai ter bastante coisa nova aí em todos os updates. Então, nessa daqui, realmente, a Sip acertou, tá? Bom, a Armor aqui, então, de RP é a Unering Dragon Scale Armor, que é a Arme 17, Distance mais 3 de Skill, Proteção de Energy mais 10 e Proteção de Terra menos 5%. Caramba, velho. Forte pra cacete, hein? Aí, galera, ela é um item aí pra level 300 mais. E, além disso, toda vez aí que você, RP, for usar aí o Echore Grancon, você também vai ter ali 2% de Life Elite a mais, tá? Então, não vai mudar muita coisa, mas sempre um pouquinho mais ajuda, né? Então, pô, achei top essa Armor de RP aí. E aí, tem a Botina de RP também, que é a Stoic X Boots, que é a Arme 2, Distance mais 1, Speed mais 15 e Proteção de Fogo mais 5%. Ó, top também, né? Aí, ela é pra level 250 e ela te dá aí também 5% a mais de Crítico Extra no Echore Sun. Então, bacana, né, galera? Bacana pra caramba isso daí que a Cip tá colocando dos itens aí e deixar o seu ataque mais forte, né? Em bastante Hunt mais leve, por exemplo, que não precisa tanto de defesa ou que você tá caçando em PT e você quer ritar mais, você vai substituir os seus itens principais ali, talvez, e colocar esses itens aqui cedendo um pouco da sua defesa pra ter mais ataque. Eu acho super válido isso e super bacana, cara. Eu gostei da ideia da Cip nesses itens novos aqui. E pro ZKzão, pessoal, pro ZK também deve ter ficado top, hein? Primeiro, vamos ver a Legs aqui, ó. Stoic, X, Kulet, Kulet. Arme 9, Sword Fight, Axe, Club mais 2, Skill. Proteção de Físico, mais 4%. E Energy, mais 2%. Cara, é uma boa, uma boa Legs, viu? Uma boa Legs aí. Além dela ser também pra level 250, ela vai deixar o seu Exura Gran Ico mais forte, tá? Então ela vai realar mais na hora de você usar o Exura Gran Ico. É como se fosse também o Strong Impact ali do item sanguíneo, tá? Então ele vai ter uma potência maior na cura ali. O Exura Gran Ico, cara, eu uso ele muito pouco, tá? Mas quando você tá naquela bimboca lá, quase morrendo, dá uma salvada, cara. Geralmente eu bato o Black Jack, né? O pote lá, o Black Jack. Mas se precisar, eu combo com isso daqui também. É uma coisa aí que dá pra salvar você sim, tá? Então é uma boa Legs aí, galera. A Armor, pessoal, é a Stoic Ix Shatsplate, que é a Army 16, Shield mais 3 e Proteção de Físico mais 8%. Ela é pra level 250 também. Olha, é praticamente uma Ornate Shatsplate, tá? É a mesma coisa. Só que a diferença é que ela tem, além da defesa tudo aí, ela tem a parada que deixa o Exura Gran Ico melhorado. Então assim como o outro item ali, você vai ter o CD dessa magia reduzida aí em 2 minutos, tá? Então, como essa magia, ela demora ali, se eu não me engano, acho que é 10 minutos, né, galera? É 600 segundos e 10 minutos, isso. Agora, então, você tira 2. Vai reduzir ali pra 8. É, dá uma ajudada, cara, mas, sei lá, podia ser ali pra bufar ali o ataque também, né? Igual os outros itens lá. Aí a Armor, pessoal, é a Dauntless Dragon Scale Armor. É uma armadura boa, hein? Army 18, Shield mais 3 e proteção de terra mais 10%, caramba, cara. E Energy menos 5%. Olha, EK com proteção elemental, principalmente pra caçar nos local top lá, os local meta, ajuda pra caramba, galera. Então, vindo armaduras assim, e itens desse jeito, com certeza, a hora que vier mais itens assim, cara, os itens Spiritorne ali, esses aí vão ficar pra trás, mano. Então, é até preocupante. Pô, gastei 300kk quase no item Spiritorne, agora vem um negócio desse aqui, eu vou querer usar esse daqui, mano. Quer ver que mais que ele dá aí? Porque, olha que top, galera. Além disso, o Echore Min aqui vai dar mais 2% de Life Leash. Eu uso o Echore Min toda hora, cara. O meu combo é Echore Gran, Echore Min e Echore. Eu não coloco muito o Echore Mais. Então, pra mim, uma armadura dessa aqui, em um local assim, mais de boa e tal, dá pra mim trocar, por exemplo, a Spiritorne e colocar ela pra ficar mais safe, mano. Com certeza. É uma armadura boa pra caramba, cara. Ainda com 2 slots, pra level 300 mais. Então, realmente, poderia ter vindo algo pro Echore Mais, né? Eu achei que ia vir algo pro Echore Mais. Mas tá bom, cara. Com certeza ainda vai vir. Mas é isso, tá, galera? Eu só quis trazer rapidamente aqui os itens novos. Bem interessante aí o jeito que a Sip trouxe, né? E eu espero que eles continuem nessa pegada aí e que venha mais itens aí pro próximo update, né, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda. Vê lá o vídeo que eu fiz falando sobre os nerfs hoje, tá? Que ficou muito top lá. Vê se vocês concordam comigo ou não. E eu vou dar mais uma fuçada no test server hoje aqui e ver se eu trago mais algumas coisas pra vocês. Inclusive das runas lá, tá? Vou ver se eu entendo melhor como funciona a runa lá e depois eu trago pra vocês aí de uma forma mais resumida, tá bom? Então, valeu aí, pessoal. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Tamo junto aí, viu? Tchau, tchau.